Vou contar um caso aqui de quando eu era estagiária, no meu primeiro estágio no escritório de advocacia, só para eu poder trazer um pouco clareza aqui desse tipo de situação. Gente, eu era estagiária num escritório grande, eles tinham 80 funcionários, tinham escritórios no Brasil inteiro, acho que eram mais de 10 escritórios no Brasil, 16 unidades se eu não me engano. E eu era estagiária, era a vaga mais baixa do escritório inteiro, era a minha, era a menor vaga do escritório. E eu fazia atendimento para os clientes, meu contato no estágio era atendimento no sentido de tirar dúvida relacionada ao direito, né gente? E eu lembro que eu não estava muito satisfeita com aquela questão do estágio, eu já estava estagiando e tinha pouco tempo, gente, tinha assim, 4 meses. Mas eu sentia muito que lá podia ser muito melhor, eu sentia assim, que não tinha diferença se a gente marcava ou não o cliente, que isso não estava fazendo diferença lá. E eu também, todos os estagiários tinham acesso aos resultados que o escritório tinha, com relação aos clientes que eram atendidos, aos contratos que fechavam. Gente, aí eu fui pedir para sair desse escritório, compartilhando com vocês um pouquinho isso que pode acontecer. Eu chamei a minha chefe e falei, olha, eu não vou continuar porque realmente eu quero poder ter uma outra experiência no direito e tal, tal, tal. Mas eu queria mostrar para vocês uma coisa que eu estou vendo que acontece aqui. Eu vejo que não tem esse acompanhamento e olha, eu acho que vocês poderiam tentar ver por que que um advogado fecha 80% dos contratos que ele atende e outro advogado fecha 10%. O que que esse advogado de 80% está fazendo diferente? Por que que um atendente consegue muito mais resultado do que o outro? Para vocês criarem padrões. E eu levei para ele, gente, eu fiz uma planilha. Então eu trouxe todas as estatísticas mostrando, olha o percentual desse, desse. Então isso pode fazer diferença para vocês. Gente, na hora que eu falei isso para ela, ela falou, você pode aguardar aqui na sala um minutinho? Aí eu falei, posso? Nossa, ela saiu, passou 10 minutos mais ou menos, ela voltou e falou, Lohane, eu não vou poder aceitar o seu pedido de fim do contrato de estágio, de demissão aqui do contrato. A gente quer te contratar para a parte de gestão de pessoas aqui do escritório. Para ficar no... E era a vaga mais alta que tinha ali no escritório. E eu lembro que na época eu era novinha, foi um choque. Eu fiquei assim, gente... Eu fiquei, ela falou, olha, vai ser um prazer ter você aqui, a gente quer fazer essa contratação, a gente acha que você pode muito ajudar a gente nisso. E aí aceitei, fiquei lá mais um tempo, foi uma experiência incrível para mim, sou muito grata a eles. Mas então é isso que é a questão, gente. Às vezes outra pessoa pode pensar, ah, lá eu nunca vou ser visto mesmo. Sabe, as pessoas, os donos dos negócios, eles querem resultado, eles querem pessoas que possam levar para eles soluções que às vezes eles também não estão vendo. Tudo que ela queria naquele momento era isso. Imagina, eu tenho certeza que quando ela ouviu... E eu na época nem tive, eu era muito mais nova, eu nem tinha tanta consciência de como isso era importante, sabe? Mas é a questão, sabe? Não adianta eu falar, ah, lá eu não sou reconhecido mesmo. Tá, mas você está fazendo o quê de diferente? Para você querer esse reconhecimento, entendeu? O reconhecimento, gente, ele vem através de resultado. A gente tem que levar também. Não adianta a gente ficar só esperando, sabe? Eu vejo muito isso, Romani, não é só na contratação, mas dentro do local também de trabalho. As pessoas ficam frustradas por não estar sendo vistas, por não estar sendo reconhecido. Mas o que elas, de fato, estão entregando? Sabe, por que ela tem que ser reconhecida? Obrigada. 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 Obrigada.